Mano, o cara ligou na hora que não ia gravar. Olha o barulho. E você, quer montar o álbum da copa, só que você não tem grana? Quer arranjar figurinha na faixa? E ainda pode ganhar uns prêmios? Se liga no vídeo então fi. Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus fi? Pra você desocupado de plantão, que quer o álbum da copa, mas não tenha grana. Vou ensinar você como baixar o álbum da copa. É legal que você não vai ficar indo comprar. Você vai arranjar figurinhas grátis. Vai poder trocar com qualquer pessoa do planeta terra, da galáxia. Multigrupo com seus amigos. E é totalmente grátis. É como se tivesse um álbum grandão. O álbum de papel, que é coisa do passado. Vai estar dentro do seu celular, você pode fazer tudo o que você faz com outro álbum. E até mais, vou explicar pra vocês. Primeiramente, você vai baixar aqui o aplicativo que é esse. Panini Sticker Album. Vou deixar o link aí embaixo pra quem quiser. É uma parceria entre Panini e a Coca-Cola. Daqui a pouco a gente vai mostrar, tem um esquema que você faz com a Coca-Cola. Que você ganha umas paradas extras. Vou mostrar daqui a pouco. Coca-Cola, paga nós aí viu. Se não pagar nós, vai fazer igual ao Cristiano Ronaldo. Água. Você vai instalar ele, tem pra Android e pra IOS. Abriu aqui, você vai em jogar. Vamos começar agora o procedimento do que fazer. Vamos começar. Aqui você vai seguir o passo a passo, pra você aprender como ganhar prêmio. Que é o segredo, enfim. Começar a jogar. Se for a sua primeira vez. Se não, você vai entrar em continuar. Aqui o país que você colocou. Seu país né, Brasil, se você estiver no Brasil. Aqui é a interface principal. Qual é o próximo passo que a gente tem que fazer? Vou mostrar como ganhar duas figurinhas... Duas figurinhas não, dois envelopes. Dois envelopes por dia. Você vai precisar comprar, mas tem que fazer um passo aqui que é... Entrar no site da Fifa e fazer um cadastro. Olha como a Fifa... Ela vai ter o e-mail de todo mundo do planeta. Ela vai dominar o planeta e a Fifa. Se você só fala de Illuminati aí, desses caras... É a Fifa que tá por trás de tudo isso aí. Como que eu me cadastro aqui? É que se resgate né? Isso. O Jurema tá aqui me auxiliando galera. Vocês estão ouvindo a voz dele aí? Por que? 43 anos com o álbum da copa. Aqui ó. Menino. Eu não quis gastar dinheiro com figurinha. O pior é que eu vou ficar acompanhando, certeza. É o cara que sabe tudo do álbum da copa, então vai me ajudar no vídeo. Resgatar o envelope diário. Aparece a sua figurinha. Deu uma quicada aqui ó. Dois pacotes. Recebi dois pacotinhos, mas antes galera, vai aqui em completar seus dados. Aqui você vai fazer um cadastro na Fifa. Faça seu login ou cadastre-se agora. Vamos fazer o login lá. Quando você baixa o aplicativo, você recebe dois envelopes. Então, pra você receber dois envelopes diários, você tem que fazer o cadastro novo. Vocês viram né galera? Pra receber esses pacotes diários, tem que cadastrar aqui ó. Se você ainda não fez, cria o seu cadastro aqui. Eu vou... Deixa eu ver... Ah, não tenho conta. Vou fazer a conta agora. Seu nome, e-mail... Aquela parada toda. Nossa, lá vai eu fazer. Duas horas depois. Pela madrugada. Filha da puta, esse cara da serra. Selecionei tudo, linguagem e tal. Vou em continuar. Aqui ele ta pedindo pra você colocar os seus times preferidos. Vou colocar Brasil né. E só. Quero que se lasque, ainda mais a França. E continuar. Ta pedindo aqui pra eu ver o meu e-mail que eles mandaram lá. Chegou aqui, você vai confirmar o e-mail. Ok, foi habilitado. Vamos voltar lá agora. Habilitou, beleza. Já estamos dentro da FIFA hein. Começou a brincadeira aqui ó. Primeira coisa, você vai em desafios. Que que é o desafio? Toda semana tem um desafio. Falta dois dias aqui ó. O desafio acabar. Então fica esperto aí como é que vai funcionar. Aqui ele ta falando pra eu conseguir 5 Chromos de jogadores mais jovens da coleção. Olha lá, consiga 5 jogadores. Seguinte, ele fala com os jogadores. É que cada tarefa aqui, cada desafio é um desafio diferente. Se eu conseguir, se você conseguir, você vai ganhar uma figurinha Chromo de fã. E a possibilidade de ter mais uma figurinha dourada nos seus próximos envelopes. Oh moleque hein sim ó. Vamos lá, escanear conteúdo. Que parada é essa? O escanear conteúdo, você pode escanear o álbum. Escaneia o envelope do livro ilustrado oficial da Panini. Você consegue ilustrar pra ganhar figurinha. Você pode também escaneando uma garrafa de coca cola que ta aqui ó. O álbum ta aqui. A gente vai escanear ela depois, calma aí. Pra ver se a gente ganha figurinhas extras. Coca-Cola, patrocina a gente. E cromos nacionais, escaneia os cromos da sua coca cola para obtê-los. É a mesma coisa isso aqui velho. Que que é isso aqui? Ah, escaneia o cromo da sua coca cola para obtê-los e completar seu livro ilustrado virtual. Aqui é a mesma coisa. Ó, escaneia uma garrafa de coca cola da copa do mundo 2022, pra receber um envelope extra. Beleza. Escaneia o código cadastre-se na coca cola. Acho que não é essa coca cola não hein. Será? Segura aí, segura aí até eu fizer algo. Para, 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 vamos escanear. Essas aqui são as formas de você conseguir mais figurinhas, vamos lá. Tem a opção de meus cromos. São os cromos que você vai tirando e você vai colocando aqui. Vamos dar uma olhada em um álbum de figurinhas aqui. Abriu. Galera, é um álbum álbum mesmo. Volta aqui. Aqui é o catar. Eita fi... E você vai completando. É igual a sensação que eles quiseram passar, como se você tivesse o álbum oficial. Vai ganhando os jogadores. A gente vai abrir os envelopes ali. Vou mostrar como é que funciona. Você pode fazer assim ou você pode ir assim também. Você pode também navegar direto aqui. Clicou aqui o nome do país e o país que você quer. Vamos lá no Brasil. Aqui o Brasil, o menino Vini. Ele pegou o menino Vini. Thiagão. Então você aqui, vão aparecer os jogadores dos times. Você clica aqui. Igual aqui o Thiago Silva. Clicou aqui. Se o jogador já participou de alguma outra copa, você vai aqui em galeria. Tem as outras copas que ele participou. Tá vendo? Interessantíssimo isso aqui. Vamos voltar. Vamos fazer agora o que? Abrir um envelope. Resgatar seus envelopes de aros. Se você clica aqui, pumba já pingou aqui, foi pra cá. Clicou no bichinho, vamos ver o que vem. Abriu o envelope. Abre aí fi. O que vem aqui? Neymar Dourado? Mentira. Olha o generalista comercial. Se pegar, é meu e esse Neymar aqui. Eu dei suporte pra você. Aqui no caso você abrir. Um exemplo, tem esse jogador aqui. Você clicou nesse símbolo aqui de compartilhar. Partilhar, você joga pro Whatsapp. Enfim, só pra falar o que você pegou. Aquela figurinha, pra mostrar pros caras. Pra fazer inveja pros caras. Se não vai continuar. O que ele foi? Ele foi pra área de cromo. Galera, tem um cara batendo na parede aqui. Vamos continuar aqui. Porque aqui subiu a adrenalina agora, quero ver. Vai nos meus cromos, que são as figurinhas que você tem agora. Aqui, tudo que você clicar daqui vai direto pro seu álbum. Aqui, o que você já tem, você joga pra cá. Você arrasta pro que você já tem, você vai trocar. E aqui você cola no livro. Tipo esse jogador, todos que tem estrelinha, que você ainda não tem. Esse aqui do meio tem, tanto se eu tentar jogar ele pro álbum, ele vai negar. Vai falar que já tá aqui. Aí o que você faz? Joga ele pros cromos, pra troca. Jogou aqui. Tô gostando disso aqui. Tô vendo o meu instalando essa porra. Uma coisa aqui, no caso, eu quero colar aqui esse cara. Você arrasta pra cá, pro álbum. Ou pode ir direto. Esse cara aqui. Clicou, a figurinha já vai vir pra cá. Vamos voltar lá. E assim você faz em todos. Posso fazer direto pelo álbum. Clicou no álbum aqui. Eu vou passar nas páginas aqui. Quando aparecer o mais em algum time, é porque tá faltando um cara que você pegou. Estados Unidos, tá faltando esse cara. Cliquei, ele vem pra cá. Entenderam como é que cola o negócio? Vamos colar em todos aqui. Jogou. Cola a fi. Vamos pra cá. Não tem nenhum jogador brasileiro que peguei hoje, hein? Rapaz do céu. Jogou aqui, acho até mais rápido assim. Não pegou nenhuma repetida, hein? Obrigado. Nenhuma repetida, né? Pô, vem comigo, fi. Aqui é pé de coelho. Opa, esse foi esse repetido. Ah não, peguei um repetido. Tá vendo? Foi repetido, galera. Joga pros meus cromos, ó. Meus cromos pra troca. Use esse cromo pra realizar solicitações de troca. Por quê? Depois a gente vai mostrar, você pode criar grupos com seus amiguinhos pra se divertir a valer e trocar suas figurinhas online. Não vai precisar sair de casa, não vai precisar ir na feira, na banca, enfim. Uns postos. Fui no shopping semana, perto da cafeteria lá, lotado de gente, velho. Lotado. Falei, cara, o que que tá acontecendo aí? Parece que tá até uma fila dessa lá na fila do Patti. É, exato. Pro currículo. Dando a fila do currículo? Não tem essa fila aí. Não tem essa fila aí. E vamos abrir o outro envelope aqui agora, galera. Ó, agora vai o Neymar Dourado, hein. Vem com o pai. Menino Ney, melhor do mundo. Você tinha o Lewandowski? Tem o Lewandowski? Leva gol, fi. Mentira. Aí, pai. Não é. Vem comigo, ó. Leva gol. O resto é tudo perna de pau. Perna de pau não, desculpa. Eu fui um pouco desrespeitoso com os jogadores. É que é futebol, galera. Futebol é isso daí. Você não pode ficar de nhenhenhenha. Você tem que... Entendeu? Canadá Cromo, você tinha? Acho que eu tinha. É, porque ela ficou sem o... Vamos ver o Canadá Cromo aqui. Olha lá, tem. E você tem esse outro aqui também. Então é isso. Tudo que tiver estrelinha, é porque você não tem. Tem que estar sem estrelinha, é porque você já tem. Vai até a parada de troca aqui, ó. E o resto, galera, vocês entenderam como é que faz pra colar aqui, né? Leva gol. Leva gol, moleque. Vai ser o vice-artilheiro da copa. Depois do Neymar, ele que vai... Você conseguiu 16... Aqui, ó. Ganhei um bônus agora. Você conseguiu 16 capitães. O que eu ganho? Não sei. Deixa eu ver esse simbolo aqui. Não leva pra lugar nenhum também. Ah... Só pra você falar pros seus amigos, ó, consegui 16 capitães. E manda aqui pros invejosos aí, os amiguinhos que não tem. Beleza, acabamos aqui. Vamos em meus Cromos aqui, que tá a opção de troca. Vamos trocar agora. Aqui ó, vou criar uma solicitação de troca. Cliquei aqui, ó. Criar uma solicitação de troca. Clicou. Para todos ou somente para meu time. O que que é? Você pode criar um time de amigos. Da galerinha desocupada aí. E ficar trocando figurinha só com os caras que você quer. Eu tô falando, tô zoando, mas eu vou instalar... Eu vou mexer com essa porra, cara. Eu gostei disso aqui. Caralho, velho. Olha só, os humilhados serão exaltados. Vamos lá. Ou para todos. Vou jogar aqui pra todos. O que que ele faz? Um exemplo aqui, ó. Eu ofereço. Aqui eu tô oferecendo o Adicionar Chrome. Vou oferecer o que? Tipo esse aqui do Canadá, que eu tenho repetido. O brasão do Canadá. O Canadá logo. Tá aqui, ó. Tô oferecendo. E aqui é o que que eu quero em troca. Tipo assim, qual que eu quero? Adicionar Chrome. Aí você passeia pelo... Tudo que tiver disponível. Aqui da Inglaterra tem disponível 11 jogadores. Que no caso você não tem. Eu quero o Harry Kane. Vai pedir o Harry Kane. Esse vídeo, cara. Enfim, você pode adicionar até mais, ó. Tipo assim, eu quero dar... Tô chutando aqui. País de Gales. O... O Bale mesmo, né? E assim você vai. Como você pode oferecer mais também, ó. Quero oferecer esse maluco dos Estados Unidos. Que tá aqui enchendo o saco repetido. Salvar. Então aqui, ó. Você pode criar até três solicitações com vários jogadores. Então quando a galera entrar na net e ver isso daí. Os outros desocupados entrarem. Você vai conseguir trocar. Eu tô zoando muito, né, velho? Mas eu vou instalar. Eu gostei dessa parada aqui. Enfim, vamos voltar aqui. Ó, voltando aqui. Aqui no caso, ó. Área de troca. Você vai na área de troca. É aquela parte de solicitação que a gente viu. Nada demais. Vamos criar um grupo aqui, ó. Meu grupo. Ó. Você vai criar o nome do seu time. E colocar uma senha. Por quê? Vou criar um que eu vou entrar e vou entrar nesse. Beleza. Criar um é o pessoal de dois trocados. Vamos fazer troca-troca aqui. Olha lá o pior. Vamos lá. Enfim, aqui você vai criar um time. Tipo, eu vou criar um nome do time. Pia Cobra. Vai ser o nome do grupo, juramos. Por que Pia Cobra você tá perguntando, galera? Porque a gente cresceu aqui no Pia Cobra. O bairro mais perigoso de Sumaré. Aqui só os fortes sobreviveram aqui. E você coloca uma senha. Não vou colocar uma senha aqui. Vou mostrar pra vocês pra vocês não querem ficar entrando no nosso grupo aí. É só quem é pá, entendeu? Só quem sobreviveu. Coloquei só os fortes, né, juramos. Quem entra aqui no bagulho, chill. Pia Cobra. Que é só os campeões. E aqui a senha. Vou colocar uma senha normal aqui. Um, dois, três, quatro. E aqui o slogan da equipe. Qual que é o slogan do Pia Cobra? Do pescoço pra baixo é Canela. Boa. Ai, caramba. Eu ia falar assim, casal e cobrinha. O nome do slogan é, do pescoço pra baixo é Canela. E criei o grupo. Ó, maravilhoso. Aí eu posso enviar uma mensagem pra galera, tá? Convida os membros, ó. Convida a membro. Você manda no Whatsapp da galera que você quer trazer pra esse grupo. Deixei o grupo criado aqui, aí você envia via o Whatsapp. Que eu vou entrar só no grupo do Pia Cobra. Ó, vou mandar no grupo lá, pra os caras tudo instalar essa porra, velho. Eu vou instalar esse negócio, vamos divertindo nossos amiguinhos. Uh! Divertindo a valer, galera. Ah, pronto. Agora eu comecei o vídeo zoando os caras e tô montando um grupo. Código promocional. O que seria o código promocional? Ó, aqui ó galera, você insere o código. Pacote figurinha, ó. Quando você abre o pacote, vem um códigozinho. Você insere aqui ou na tampa da Coca-Cola. Vamos ver aqui em Coca-Cola. Já tomemos toda. Vem bagulho. Tem uma cruz aqui, velho. Que porra, tá amarrado essa coca aí, hein. Enfim, não é essa coca que... Ah, escanear o QR Code. Vamos ver agora se eu consigo escanear apenas dessa vez. Vamos escanear o QR Code. Opa, hack Coca-Cola. Código inválido, não é esse. Não é a garrafa nova. Coca-Cola, mande um fardinho da nova... Os caras... Estou aproveitando a minha influência. Mande um fardinho de cocas da copa pra gente aí, cara. É sério, vou mandar no grupo dos caras hoje. Os seus arrombados, instale isso daí. A gente tem um grupo de amigos da antiga aí, galera. Vou mandar tudo pra todo mundo lá hoje. Outra coisa sobre o prêmio, galera. Se você completar o álbum até 20 de dezembro, você ganha um ticket pra concorrer a vários prêmios. Que são... O primeiro prêmio eles não falam o que é. Não falaram o que é, surpresa. O segundo prêmio é um álbum ilustrado, capa dura. Um álbum ilustrado, capa dura. E mais 10 figurinhas com a sua foto. Nossa, velho. 10 cromos com a sua foto da seleção brasileira. Você com a camisa da seleção brasileira. É o prêmio mais legal. Você ganha 10 figurinhas com você. Deve ter a dourada, várias, né? Com a camiseta da seleção, imagina. Vou realizar meu sonho, velho. Eita... Titi não me convocou, mas enfim. Você vai mais aqui também, ó. Tem as regras, convite seus amigos, configurações. Vem configurações aqui. O idiomas, voltar, nada demais aqui. Saímos demais, mas é o seguinte. Sobre as premiações, vocês vêm aqui embaixo. Prêmios, vocês vão ler tudo aqui que eu não vou ficar lendo pra vocês também não. Além de vocês ficarem na vagabundagem com figurinha aí. Esse aqui eu leio agora pra vocês também. Vou fazer um grupo, vou deixar aí embaixo o nome do grupo e a senha. Pra vocês entrarem num grupo só de Duduzuxos, Dudu Lovers. Quem é Dudu Lovers? Vamos trocar uma figurinha aqui, vou fazer troca-troca todo mundo aqui. Enfim, não lembro, não sei o nome que eu vou colocar. Vou colocar Dudu Lovers ou Duduzuxos. O que vocês acham? Ó, comecei com figurinha e terminei com Duduzuxos. Vou colocar aí o nome do grupo, Duduzuxos e a senha. Vai estar tudo aí na descrição e no comentário vocês colocam. Nós vamos trocar figurinha lá. Enfim, falei, zoei, falei que não ia instalar. Já vou começar. Hoje é noite eu vou mandar lá no grupo. Já pode mandar no grupo aqui já? Ah, o seu Whatsapp tá desativado. Eu tenho um aplicativo que desativa o que você quiser de internet pra gravar. Desativei o dele aqui. Fala nisso, tem um vídeo dele aí embaixo galera. Fala nisso, só dica top. Não tão top essa, mas se inscreva no canal. Você quer brincar com seu filho? Está lá no dele, você está lá no seu, você está lá no irmão do tio. É uma coisa, apesar de eu zoar assim, que é coisa de desocupado. Que realmente é. Pra família, pra interação, pros seus amigos. É uma parada legal. Ainda mais futebol que mexe com paixão, fica aloprando, zoando o outro. Eu gostei. Dá pra comprar por aqui também né? Não, se você comprar, você consegue usar os... Você consegue comprar... Ah, as figurinhas normais joga pra cá, é isso. Então, você que já tem o álbum. Ó, eu já tenho o álbum. Você ir comprando figurinha, lá tem esses códigos que você escaneia e as figurinhas vêm pra cá também. Então você tem os dois álbuns aí. Eu não vou gastar dinheiro com o álbum físico, porque depois vai ficar jogado. Mas isso aqui é interessante. Tô falando, daqui a pouco eu tô comprando a porra do álbum na banca. Fica vendo. Meu Deus do céu. Tá lá o Dudu na banca, trocando figurinha. Pô, acompanhei o seu canal, o vídeo lá, não sei o que. O Dudu lá na banca. Eu vou de capuz assim, lá na banca. Atrás da praça lá. Parece aqueles viciados também. É. Tem. Caralho... Alguém tem um Messi? Eu achei interessante galera, entrei igual falei pra vocês, entrei zoando mesmo, mas... Criei o grupo aí, a gente já vai e você já sabe. Respeite seu pai, sua mãe, se bebê não dirija. Não use drogas, fique com Deus. Valeu!